Tendências da inteligência artificial para 2025, voltadas para a saúde, segurança e trabalho. Com certeza você já viu alguém falando sobre inteligência artificial. Mas e na prática, como é que funciona para nós, profissionais de saúde, segurança e trabalho, consultores? Como é que a gente vai utilizar essa ferramenta para aplicar no nosso negócio? Eu vou trazer para vocês aqui 4 itens que eu vou melhorar o meu foco em 2024 para utilizar em 2025. E quero passar para você também essas informações para que você possa aplicar no seu negócio como consultor ou também como profissional CLT. Então fique até o final desse vídeo que esse vídeo pode colocar de fato dinheiro no seu bolso, tudo bem? Fala pessoal, sou Angelo Santos e nesse vídeo eu vou trazer para vocês aqui 4 itens que eu acho necessário para que a gente tenha um foco melhor para 2025, voltados para inteligência artificial dentro da saúde, segurança e trabalho. Então vou listar para vocês aqui itens que eu enxerguei e estou enxergando que valem a pena trazer, gastar um pouco de energia para que a gente possa aplicá-lo no nosso negócio. Então fique até o final desse vídeo que eu acho que é bem legal e intuitivo para que você possa executar ainda em 2024, beleza? Mas antes disso gostaria muito que você fizesse duas ações simples, tá? É bem rápido. Aperta aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações todas as segundas, quartas e sextas. É muito importante você fazer isso porque mais de 80% das pessoas que estão nos assistindo, inclusive você, não é inscrito no canal. Então aperta aqui embaixo que você vai nos ajudar a chegar na meta de 100 mil inscritos e isso é muito importante para a gente aqui, beleza? Porque é o que paga o nosso vídeo aqui. Então aperta aqui embaixo e se inscreve, beleza? Vamos lá! Eu trouxe aqui quatro itens que eu acho interessante e talvez você utilize também, possa fazer isso ainda hoje. Eu acho que esses vídeos que são de tendências ou de ações que a gente pode tomar são bem legais e eu quero trazer vocês aqui para que você pegue essa informação, estude e execute aí no seu negócio, tá? Primeiro, EPIs com sensores inteligentes. Eu acho que vai ser uma tendência muito grande a gente melhorar os equipamentos de proteção individual. O óculos, o capacete, o protetor auricular, a gente ter um detector dentro dele, a gente ter um sensor de gases na máscara, a gente ter algum dispositivo no óculos. Por exemplo, a gente já tem o Visão Pro da Apple, a gente tem o Ray-Ban que tira foto também. A gente vai acoplar equipamentos inteligentes de percepção de riscos dentro dos EPIs. Imagina você conseguir detectar um gás vazando através do capacete, através do óculos, através da máscara. Pegar aquele detector que a gente utiliza para o Tetra, né? Que a gente utiliza em espaço confinado e acoplar ele a um EPI. Eu acho que isso vai ser muito válido, tá? Eu acho que isso vai ser muito válido. A gente vai ter oportunidade bem rápido disso acontecer. Então é o primeiro que eu trago aqui para vocês. Segundo, análise de prevenção de acidentes. Eu vejo que a gente não utiliza o material que nós temos. Fala de profissional de segurança do trabalho, TEC, segurança de engenharia de segurança do trabalho há muitos anos, tá? Toda empresa tem câmera, certo? Sua empresa tem câmeras de monitoramento no galpão, nos setores, né? Se a gente pegar a inteligência artificial e analisar a postura, o posicionamento, a rota, quem está utilizando EPI ou não, com qual frequência, qual tempo, extrair esses dados através da inteligência artificial. Isso é o básico que eu estou falando. Um exemplo simples para que você possa manipular essas informações e ver qual é a postura, qual é o comportamento dos colaboradores dentro de uma jornada de trabalho. Isso pode nos ajudar e é o item 2 que eu trouxe aqui como análise de prevenção de acidentes. Você conseguir monitorar antecipando o risco. Eu acho que isso é muito legal e pode ser aplicado na IA também. 3. O uso de IA na gestão de saúde ocupacional. Eu venho falando isso com alguns amigos e eu já vi em alguns locais, tá? Quase todo mundo hoje tem um Apple Watch ou tem um relógio que faz um monitoramento básico. Como é que a gente utiliza a ferramenta? Como é que a gente pode aproveitar essa ferramenta ou ferramentas similares para monitorar a saúde real dos colaboradores? Muitas empresas não fazem o básico, que é todo trabalho em altura tem que ter avaliação do colaborador que vai subir a altura, fazer a avaliação da pressão arterial simples. Você faz? Você já fez? É uma situação. Como é que a gente consegue prever a gestão da saúde ocupacional dos colaboradores que está no dia a dia com a gente? Empresas que não tem um profissional da saúde, que fazem exames de 6 em 6 meses ou anualmente. É um item que eu trago para a gestão ocupacional. Outro que eu também enxergo que seja muito prático e vai acontecer em breve, é você automatizar transmissões dos eventos na E-Social, S2240, S2220. Tomara que não, mas o S2210 também, que é os acidentes. Então, fazer essa gestão mais prática com a inteligência artificial vai ser válido. Então, esse é o item 3 que eu foquei aqui e você também pode utilizar. O quarto, e não menos importante, que para mim é o que mais efetivo, ainda bem que você chegou até o final desse vídeo e consegue enxergar isso, é um assistente virtual para treinamentos e orientação. A gente utilizar realidades aumentadas, a gente utilizar tablets para você conseguir enxergar o maquinário. Eu tive uma experiência muito bacana nesse ano, na feira em Belo Horizonte, na feira mineira de prevenção de incidentes, né? Eu fui palestrante nela e eu vi uma empresa que já traz a solução de inteligência artificial junto com a realidade aumentada. Então, você consegue fazer um treinamento e praticar naquele ambiente que é o seu ambiente de trabalho. Então, eles elaboram um projeto e esse projeto condiz, de fato, com o seu local de trabalho e você vai treinar dentro daquele local, utilizando um óculos e dois dispositivos nas mãos. Eu acho isso muito válido e isso vai trazer muita clareza para a gente. Utilizar tablets também para você ver os equipamentos funcionando, ter orientações e isso a inteligência artificial vai nos ajudar, de fato. Eu acho isso muito bacana. A gente pode falar também de treinamentos, não vai ter uma pessoa como eu falando para vocês. Eu tenho muito treinamento, é AD, o link está aqui embaixo também dos nossos treinamentos, mas você vai ter um avatar falando para você, te orientando de forma clara, não cansativa, com uma voz não tão ruim quanto a minha, mas vai existir isso. Então, eu acho que isso vai ser também algo que vai ser bem interessante para 2025. Então, fique atento a essas quatro referências que eu trouxe aqui. A primeira delas, EPIs com sensores inteligentes. Segundo, análise de prevenção de incidentes. Terceiro, uso de inteligência artificial na gestão de saúde ocupacional. Quarto, assistente digital para treinamentos e orientação. Se faltou algum, se você acha que já tem algum funcionando aí, que você queira compartilhar conosco, deixe aqui embaixo nos comentários que eu vou ter um prazer enorme de ler e talvez gravar um vídeo para a gente falar um pouco mais sobre ele. Tudo bem? Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri